Quem disse que seria fácil? Mas quem disse que não dá? Seja, me tiga louco Se eu tô só calado Na feira, vi do fumê Com oce não dá pra me ver O DG que tá tocando, então vem se envolver Tô pegando uma bichinha É maior cara de danada Ela é conhecida como a braba da sentada Vem, novinha Vem, safada Jogando pra tropa Ponta na minha cara Vem, novinha Vem, safada Jogando pra topar a bunda na minha cara Só o papo que ela veio pro meu lado, meu irmão, não é fogo mesmo O novinho da quebrada, vem que o chão, tô preparada O novinho da quebrada, na troca tá preparada Eu tô chegando e vou jogando, vou jogando, me amo, eu vou descendo até embaixo, vou jogando, só pra tu Eu tô chegando, vou jogando, vou jogando, me amo, eu vou descendo até embaixo, vou jogando, só pra tu Versão brasileira, 10G no beat DJ Manuel, no melhor do brega Na vera, vi do fumei, quase não dá pra me ver O do 10G que tá tocando, então vem se envolver Tô pegando uma bichinha, é mó cara de danada Ela é conhecida como a braba da sentada Vem novinha, vem safada Jogando pra topar a bunda na minha cara Vem novinha, vem safada Jogando pra topar a bunda na minha cara Só o papo que ela veio pro meu lado, meu irmão, não é fogo mesmo O novinho da quebrada, vem que eu já tô preparada O novinho da quebrada, na troca tá preparada Eu tô chegando e vou jogando, vou jogando, me amo, eu vou descendo até embaixo, vou jogando, só pra tu DJ Manuel, no melhor do brega E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti